Agora a gente traz uma história em que os personagens centrais são criminosos covardes. E por que covardes? É que ladrões estão assaltando crianças quando elas vão para a escola no conjunto Bosque dos Palmares, que fica em Rio Largo, aqui na região metropolitana. A reportagem que a gente vai acompanhar agora é de Neto Mota. Em estado de choque, essa mãe relata os episódios de violência que foram vividos pelo filho de apenas 11 anos de idade, quando ele saiu de casa para ir até a escola. Eu estava saindo para o trabalho quando eu parei com o meu filho vindo com os amigos e perguntei para ele se ele não ia ter aula. Ele olhou para mim e começou a chorar quando ele me falou que foi abordado por dois homens numa moto junto com os outros amigos dele que estavam aqui para o ponto para ir para a escola. Eu e outras mães começaram a falar no grupo, pedindo mais segurança para o nosso conjunto porque todos os dias acontece isso aqui e ninguém faz nada. A gente tem que trabalhar, o nosso filho tem que ir para a escola, nem um ponto de ônibus pode ficar. A gente não sabe o que fazer, eu mesmo não sei mais o que fazer. O filho dela estava com outras 10 crianças, esperando o ônibus escolar, quando todos os meninos e meninas foram surpreendidos por dois criminosos armados. O filho dessa outra mãe, que também está amedrontada, foi outra vítima. Olhei para o meu filho mais velho e perguntei o que aconteceu. Ele disse, mãe, dois rapazes de motos desceram e assaltaram a gente, roubaram o meu casaco, o meu relógio e apertaram o pescocinho do Ailton para tirar ele da frente. E saia daqui com mais novinho do meu filho. O grupo de crianças foi surpreendido pelos criminosos quando estava aqui nesse ponto de ônibus que foi construído de maneira improvisada com pedaços de madeira e lona para servir de um abrigo provisório, quando todos iam à escola, saindo aqui do conjunto habitacional Bosque dos Palmares. Mesmo sem ter conseguido os aparelhos celulares que procuravam, os assaltantes levaram alguns casacos e relógios dos alunos. Logo depois de terem sido roubadas e agredidas, as crianças correram para a casa dessa moradora. Já entrou todo mundo na minha casa chorando, todos os meninos chorando, desesperados. E eu sem saber o que era. Aí assim, mãe, ele levou uma coronhada, levou uma coronhada. Aí quando eu olhei para o amiguinho, estava com um galo na cabeça, chorando, desesperado, que ele me chama de tia. Aí ficou aquele desespero de um monte de menino na minha casa chorando, desesperado. Um choque surreal que não teve como ninguém mais para a escola. Aí fica aquela revolta, indignação, como mãe, né? Porque a minha filha sai bem essa manhã, vou para a escola e a gente não tem essa segurança. Pertinho de casa, um conjunto bom de se morar, que é o nosso, é um conjunto ótimo, mas a gente não tem segurança. A gente está abandonado pela prefeitura, a gente está abandonado pelo poder público. A gente quer segurança, tanto pelo prefeito como pelo governador. A gente está pedindo socorro, isso é direto. Tanto os meninos como ir para a escola, como a gente que sai para trabalhar, a gente não tem segurança. Por causa da onda de violência que estaria atingindo o conjunto, a comunidade do Bosque dos Palmares realizou um protesto na noite desta quarta-feira para pedir justiça. Justiça! Segurança! Justiça! Segurança! A gente não está aqui para fazer bacharia nem nada, a gente está reivindicando o direito da gente como os pais de família. Precisa falar mais alguma coisa depois do que os pais citaram? O direito básico. E olha a covardia dos criminosos. Nós estamos falando de crianças prontas para ir para o colégio estudar, para ir para a escola, num ponto de ônibus que a gente não pode nem chamar de ponto, aquilo ali, se a gente puder recuperar a imagem também para mostrar, que é um absurdo. Mas olha o nível da criminalidade. Chega a um ponto que passa todos os limites. Todos os dias a gente fala de casos de violência. Agora, contra crianças, num ponto de ônibus prontas para ir para a escola. É absurdo. Uma covardia. Aí depois que a polícia chega, esses bandidos, todo mundo fala que é inocente, né? Aí já acaba a pose de marchão, não vai querer falar, responder polícia militar. Aí depois vai querer dizer que não fez isso, vai querer inventar mil desculpas. E é importante agora uma resposta muito rápida da polícia para os moradores desse conjunto. Nós estamos falando de dez crianças que ficaram desesperadas, uma chegou a ser agredida com uma coronhada. Não pode ficar sem uma resposta, sem buscar esse grupo criminoso que pode estar assaltando na região, pode estar, inclusive, cometendo outros assaltos pelas localidades. Ponto de ônibus já é um local que deveria ser monitorado todos os pontos. Da cidade, seja aqui de Maceió, de Rio Largo, de qualquer localidade. Porque são alvos. A população que está ali para trabalhar, agora crianças indo para a escola, nem isso os bandidos agora estão deixando passar. Levaram casacos, relógios, quem estivesse com o seu celular eles iriam levar também. Agrediram uma criança, vou falar de novo, agrediram uma criança. Então é importante que a polícia foque também nessa região e nessa comunidade em Rio Largo, porque eles estão, citando, estão largados. A região, a gente conseguiu mostrar as imagens na reportagem do Neto, a gente usa o nosso LED, a luz, para iluminar a rua. O ponto de ônibus já fica numa região esquisita. Isso aconteceu em plena luz do dia, ou seja, não tem horário para acontecer, não tem horário para criminalidade. Então é preciso fazer uma investigação, ouvir as pessoas por lá. E a Prefeitura de Rio Largo também dá essa condição, esse suporte a essas famílias, a essas crianças. A nossa produção solicitou uma resposta à polícia militar sobre a segurança no local, mas até o momento não tivemos resposta. A Prefeitura de Rio Largo também não respondeu sobre o ponto de ônibus improvisado. E, gente, improvisado pelos próprios moradores da região, porque se viram largados. Imagina nesse período de chuva se você não tem aquilo, porque aquela condição ali daquele ponto de ônibus que o Neto mostrou para a gente é absurda. Aquilo não é um ponto de ônibus. Aquilo é um local que foi construído para os moradores, porque eles se viram na obrigação de fazer alguma coisa para não levar chuva, para ficar protegido, porque aquilo não tem um mínimo de condição. Então a Prefeitura de Rio Largo precisa fazer alguma coisa também. Os pontos precisam ser monitorados, porque a segurança pública já sabe. Os criminosos vão aonde? Logo no comecinho da manhã, no final da noite? Eles vão para os pontos de ônibus, isso acontece em todos os locais. Se você tem uma câmera de segurança, você pode inibir, você pode ter mais precisão para encontrar essas pessoas. Mas para isso, você tem que ter um ponto de verdade no local. Não tem nem isso. Então eles estão largados e, infelizmente, como é que vai chegar nesses bandidos agora? Vai precisar fazer uma investigação. E a gente precisa dessas respostas da Prefeitura de Rio Largo e da Polícia Militar, da Segurança Pública de Alagoas, para que isso também não fique impune.